Criar um mascote não deve ser uma missão fácil. É preciso alinhar um personagem com a cultura e o povo de um país. Mascotes, eles marcam. Eles marcam historicamente os jogos. Tem uma função diferente do que são os jogos, mas eles têm uma marca que ela vai levar ao longo de toda essa caminhada. E a caminhada para Rio 2016 já começou. Algumas empresas disputam o direito de criar a grande marca das Olimpíadas Brasileiras. Um excesso em especial já está liberado. A criatividade é livre, não importa se serão bichos, serão figuras geométricas. O que nós queremos é incentivar a criatividade das empresas e dos brasileiros. No Pan-Americano de 2007, o simpático Cauê representou o Rio de Janeiro. Para a Copa de 2014, o tatu-bola fuleco foi o escolhido. O próximo personagem brasileiro ainda vai demorar para ser revelado. A identidade dos mascotes será revelada apenas depois da Copa do Mundo, provavelmente em agosto de 2014. Por ora, o que está definido é o público que essas duas novas figuras dos Jogos Olímpicos brasileiros devem conquistar. Eu vejo que as crianças é que festejam. Elas é que celebram mais de ter um boneco, de guardar um boneco, de poder ter nas suas coleções. Hoje, todo mundo tem coleção de tudo. E os mascotes têm sido, historicamente, um dos elementos de maior desejo das crianças. E aí, galera? Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. É que eu sou hot. Uhu, uhu, hot. Hot dog. Valeu. E aí, galera? Eu quero esporte interativo na minha TV.